Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha onde eu vim parar aqui. É a primeira vez que eu venho nesse lugar e é uma plantação de antulho. Qual é o nome da senhora? Elza. Dona Elza, aqui em Santa Tereza. É Santa Maria de Tibá, né Dona Elza? É, eu fico aqui no meio, né? Fico aqui no meio e a gente entra aqui em vários lugares. Gente, vou mostrar pra vocês aqui os antulhos dela, que coisa mais linda. Gente, a flor deles tão enorme. Pessoal, olha o tamanho daquela flor ali, ó. Gigantesca. Pessoal, é uma maravilha, é uma coisa linda. Eu vou estar andando aqui devagarinho, aqui no meio da plantação dela, porque tem uns ali que eu quero mostrar pra vocês, tá? Tem uns ali que eu quero mostrar pra vocês, que são gigantes. Gente, eu quero pedir pra vocês, pra vocês, é, curtir esse vídeo, deixar o like de vocês. Vou mostrar uns antulhos pra vocês ali, é, vou ver se eu consigo, que ela me vende aqui num preço melhor pra me revender, tá gente? Porque, é, o preço dos antulhos aqui tá, subiu um pouco, tá? Vou ver aqui o que a gente pode tá fazendo aqui pra me levar alguns. Mas eu vou mostrar pra vocês isso aqui, o vermelho que eu vi aqui. Olha só, pessoal. Olha esse antulho, essa coloração, esse brilho. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, é um rosa, tipo salmão. E é uma coisa de doido, de doido. Coisa de doido, gente. É pra você ficar maluco aqui, tá gente? É pra você ficar maluco. Olha só que coisa doida, que coisa linda, maravilhosa. Gente, olha esse rosa, pessoal. Olha esse rosa gigante. Meu Deus do céu. Vai ficando, gente, vai ficando, vai vendo aí. Vou mostrar pra vocês vocês aqui, gente. Que maravilha de planta. Eu vou mostrar pra vocês ali, uma tonalidade. Nossa, é gigante, tá, gente? Gigante. Gente, deixa o seu like, né? Comente aí nos vídeos o que que vocês estão achando, o que que você achou dessa plantação de antulho é, mas é muito antulho mesmo. Olha, olha esse daqui, gente. Olha que gigante. Olha como é enorme. Que lindo, 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 lindo. Olha só. Plantação de antulho. Coisa mais linda, gente. Gente, eu vou mostrar pra vocês ali um antulho vermelho. Tá ali embaixo ali. Que coisa maravilhosa. Pessoal, você que gosta de antulho gigante, coisa diferente, né? Os comuns a gente já tem aí na floricultura. Olha o brilho. Pessoal, tem uma folha ali que ele é enorme. Enorme mesmo. É uma coisa assim. De doido. Uma coisa de louco. Muito antulho mesmo. Muito antulho diferente. Tem laranja, tem salmão, tem rosa. Olha o tamanho desse rosa aqui. Gente, que coisa linda, hein? Sou apaixonado pelas folhagens dos antulhos. É muito bonito. Uma plantação e ficaria aqui, gente, pro resto da vida, admirando essa beleza. Esse daqui, pessoal, vou levar um. Com certeza vou levar um pra mim desse aqui. Olha só. Parece que derramou alguma coisa em cima dele que ficou assim, lacrimejando. Uma coisa linda, 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 linda mesmo. Olha, é muito antulho, gente. É muito antulho. Olha esse, pessoal. Nossa, mãe do céu. Eu creio que é o mesmo dali que eu passei agora, só que, porém, porém, esse daqui, ele é... ele cresceu mais. Olha aqui. Gente do céu. Que coisa linda, hein? Que coisa maravilhosa. Olha, pessoal, que coisa linda. Gente, é muito antulho. Eu vou estar comprando alguns aqui, tá? Pra estar levando. Não sei se eu vou comprar pra vender, porque o preço dele tá um pouco meio puxado. Mas, gente, olha. Olha o tamanho dessa flor, gente. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Meu Deus. Tô chocado. Tô chocado. Olha o tamanho dessa flor, pessoal. Olha o tamanho dessa flor. Que flor linda. Que flor linda. Como é que a senhora vende? É, arranca o pé? Não, eu corta pra... Pestas, né? Corta assim, deixa... As flores eu corto. Não, no caso, pra mim comprar os pés. Ah, e o arranca. Ah. Vamos ver aqui, né, se vai... se a gente vai dar um negócio aqui, né, pessoal. Gente, tem muito antulho. De muita qualidade. Vou ver se eu consigo negociar com ela aqui. Olha esse aqui, que maravilha, gente. Meu Deus do céu. Que espetáculo. Esse vermelho é todos iguais ou são diferentes? É o diferente, né? Porque a folha dele, a flor dele é mais bicutinha, né? Esse aqui é diferente, ó. Nossa, que lindo. E aquele lá atrás dele pede rosa ali. Sim. Ah, tá? É do mesmo daí? Não, aquele é diferente. É diferente também. Meu Deus do céu. Vou mostrar ali, porque devagarinho dá pra mim ir ali. Tenho com cuidado aqui pra não pisar. Gente, esse daqui é enorme, parece um coração, olha. Igualzinho um coração, pessoal. Olha que coisa linda. Todos estão pra venda, esses? É, sim. Pode vender um. Gente, ó. Eu vou encerrar com o vídeo aqui. Eu vou comprar alguns aqui. Vamos ver se a gente consegue comprar alguns aqui. Tá? Já peço a você que deixe o seu like. Deixa o comentário aí. O que você achou dos antulhos? O que você achou? Você gostou? Você gosta de antulhos? Deixa um comentário aí no vídeo. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve aí. Pra você receber as nossas notificações. Pra você receber mais vídeos. Vou dar uma panela, uma panorâmica aqui. Deixa eu mostrar pra ela aqui, o que ela tava me falando aqui. Esse daqui, né? Olha aqui, meu Deus do céu. Esse, esse não é um rosa não, né? Gente do céu. É lindo demais, gente. Olha, quantos antulhos. Muito bonito. Muito, muito, muito bonito. É isso aí, gente. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E até o próximo vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo, tá bom? Obrigado.